Por isso, tudo bom? Eu sou Rose do Criando Arte Crochê. Antes de qualquer coisa, quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal, a todos vocês que estão chegando agora, aos que já estão aqui desde o início. Muito, muito, muito obrigada, tá? A cada um de vocês. Muito obrigada também por todas as mensagens de carinho que vocês têm me mandado e eu tô respondendo o mais rápido possível, tá? E anotando todos os pedidos de vocês. Aos pouquinhos a gente vai organizando e fazendo, atendendo aos pedidos, tá bom? Então, hoje, eu trouxe pra vocês um jogo americano. Só que eu não fiz um jogo completo, tá? Esse jogo americano, eu faço ele menor, num tamanho menor, assim, um quadradinho. Que eu acho que fica charmoso, mas você pode fazer em qualquer tamanho, tá? Ele fica com relevo. A gente pode enrolar ele, colocar um coração de crochê pra dar de presente. A gente pode fazer ele em várias cores, né? Pode fazer quatro peças, seis, oito peças de uma cor só. Você gasta pouco material, fica muito resistente. Você também pode colocar panela, né? Vai fazer um jantar, alguma coisa, coloca uma panela quente em cima. Ele é bem resistente, muito bacana, muito útil. Então, e simples de fazer. Hoje, essa é a minha dica. Então, vamos começar. Vou trabalhar com um fio de malha, agulha número 10. Se o seu fio for mais fino, você pode usar uma agulha de numeração menor, tá bom? Tipo, esse fio aqui, ó, ele é bem mais fino. Eu usei a agulha número 6, pra trabalhar com ele. Você tem que adequar sempre a agulha na largura do fio, na espessura do fio, pra não machucar a mão, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, 31 correntes. Se você tem dificuldade em corrente, ó, só pegar aqui e puxar. Vou fazer 31. Vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Amores, fiz 30 correntinhas. Vou fazer, ó, coloco meu dedo aqui, vou fazer mais uma. E vou entrar aqui com a agulha, ó. Essa correntinha que a gente fez por último, vai ficar como nosso primeiro ponto. E vou trabalhar toda essa carreira no ponto baixo, tá? Ó. Um ponto baixo em cada casa de base. Venho na casa de base, puxo o fio, fico com dois fios na agulha, pego outro fio e fecho. Esse é o ponto baixo. Então, em cada casinha, a cada espaço desse aqui, eu vou fazer um ponto baixo, até o final da carreira. Quando chegar lá no final, eu retorno. Bom, fiz aqui, ó, um ponto baixo em cada casa de base. Chegando aqui no final, eu subo uma corrente. Viro. E pra fazer o relevo, que é esse detalhe aqui, ó, que deixa a peça linda. Eu não vou entrar aqui. Eu vou trabalhar aqui em cima, ó. Então, eu pulo esse primeiro ponto e venho aqui no próximo, ó. Venho aqui em cima, aqui em cima na trancinha, ó. Coloco a agulha pra cá, ó, aqui pra trás, pegando só essa alça aqui de trás. Só essa. Puxo. Fecho. Vou continuar sempre com ponto baixo, tá? Venho aqui, na alcinha de trás, mão levantadinha, puxo, fecho. Toda essa carreira, eu vou trabalhar desse jeito. Assim, eu vou fazendo com que fique o relevo na minha peça. Vocês também podem estar fazendo tapete, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu postei um tempo, que eu faço tapete com esse ponto aqui. Fica muito legal. Eu faço, eu fiz, eu acho que foi bem com várias cores. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem ver como eu fiz o tapete. Então, eu vou fazendo assim toda a carreira, ó. Venho aqui no meio, pego a alça de trás, puxo o fio e fecho. Quando eu terminar, eu retorno pra gente continuar. Amores, fiz aqui o meu último ponto. Ele fica aqui com essa pontinha, mas não tem problema, tá? Que depois, alguns vão ficar, algumas carreiras vão ficar com esse biquinho aqui, ó. Vou fechar, vou fazer uma corrente. E do mesmo jeito. Eu entro aqui em cima, ó. Pego sempre a alça de trás e continuo fazendo os meus pontos assim. Toda a carreira é desse jeito. É bem simples de fazer, tá? Vou terminando essa carreira, vocês vão terminando aí, ó. E assim vai ficando o nosso jogo americano. Bem, eu cheguei aqui, ó, no último ponto. Quando você vira, você não vê aqui, ó, aonde você vai entrar, tá vendo? O que que eu vou fazer? Tá dando pra vocês verem, gente? Ó. Eu entro aqui, ó. Aqui tem duas perninhas. Aqui tem duas perninhas, ó. Aqui e aqui. Aqui que eu vou entrar pra fazer esse meu último ponto, tá? Algumas carreiras, vai acontecer isso. Então, você pode pegar uma agulha mais fina. Entrar aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui pra não ficar... Olha, ó. Aqui tá o final da carreira. Então, eu tô sem alça aqui. Eu vou pegar aqui. Essa agulha ainda tá grossa. Esse fio é grosso. Ó, vem aqui. Peguei uma alcinha. Quero pegar essa outra aqui também. Devagar a gente chega, ó. Peguei outra alça. Vou puxar aqui. Por que que eu faço isso? Pra poder ficar retinha a nossa peça. Pra não ficar torta, desencontrada. Então, eu vou até o final da carreira. E eu faço assim, tá? Quando acontece isso. Fechei. Olha. Fica toda certinha. Ela vai ficar assim, ó. Olha aqui, ó. A lateral. Pra ficar bem retinha. Muitas das vezes, eu nem faço arremate pra ficar... Nem finalizo. Eu deixo assim mesmo, que eu acho que fica bonito. Então, eu vou subir aqui uma corrente. Vou virar a peça e vou continuar com os mesmos pontos. Um ponto baixo. Em cada casa de base. Sendo que eu pego... Sendo que eu pego aqui, ó. No segundo ponto, em cima. Eu vou fazer aqui, dessa forma. E vou fazer mais dez carreiras, tá? Desse mesmo jeito. Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí, pra gente ver como fica, qual o tamanho, a largura. E eu retorno assim que eu terminar essas dez carreiras. É muito simples, tá, gente? Ó. Aqui em cima, você pega a perninha de trás, puxa e fecha. E eu vou dar dica pra vocês, de como tá apresentando esse jogo aí pra venda. Como eu arrumo ele, tá bom? Então, eu vou fazer minhas dez carreiras e retorno pra gente ver como tá ficando. Então, eu fiz aqui, olha... Olha como ficou. Eu fiz o total de... Eu vou contar assim, pela elevação, tá? Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dá o total de vinte carreiras. Cada elevação dessas são duas carreiras, tá? Toda no ponto baixo. E olha como ficou aqui a nossa lateral. Agora, eu vou arrematar esse fio aqui. Tô respassando ele. Gosto de deixar ele bem... Deixa eu pôr aqui atrás. Pra não correr risco de... Pra ele soltar e pra ele ficar bem arrematado, bem escondido. Prontinho. Que guerra, hein? Então, aqui... Eu fiz o último ponto. Subi uma corrente, eu corto o fio. E vou arrematar esse fio também. Esse fio eu arremato aqui na lateral, tá? Vou arrematar ele aqui todo. E volto já, já... Com mais detalhes. Amores, olha... Vou ter esse pratinho só pra... Pra ver como ele ficou, tá? Bem charmoso, ó. Aí, aqui, ó. Eu tenho esse outro. O fio é mais fino, ó. Ele ficou com uma espessura... Também ficou uma graça, né? Ah, eu amei o resultado. Olha que graça. Então, vocês podem fazer em qualquer tamanho, tá? Se quiser ele maior, mais largo. Só é aumentar a quantidade de carreira. Ele aqui, ó. Nós fizemos 31 correntes... Para ele ficar desse tamanho. Deixa eu ver aqui. Amores, olha... Ele ficou com 34, ó. De comprimento. Aqui. 24... 24 de comprimento. Ih, me embolei toda. 24 na... Na... Horizontal. E... 34 na vertical. Então... Esse é um tamanho bom, eu acho, né? Que fica um tamanho bacana pra você servir, pra você colocar um prato. Se você quiser colocar uma panela... Já viram minha bagunça ali, né? Se você quiser colocar uma panela, um tamanho desse é legal. Um pratinho também. Eu acho bacana esse tamanho, eu gosto. Tá? Fica, ó. Muito charmoso, gente. Se quiser fazer aqui um arremate, pode fazer. Eu não faço, porque eu acho que fica bonito assim. Desse jeito, ó. Tá? Todo certinho. Agora eu vou mostrar como que eu faço. Tipo, ah, tive um pedido, vou entregar. Como é que eu vou fazer? Olha como fica lindo. Eu enrolo, coloco um coraçãozinho de crochê. Ó. Fica super charmoso. Pra gente dar de presente ou até entregar pro cliente, tá? Essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ah, esse menorzinho aqui, eu fiz ele também com 30 e uma corrente. Sendo que o fio é mais fino, né? A espessura dele é menor. Ele ficou num tamanho menorzinho. Tá? Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Super beijos. E logo, logo, tô de volta. E essa bagunça que vocês viram aqui dos fios, logo, logo vai ter novidades. Beijos em todos. Curte o vídeo, compartilha. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve pra ajudar o canal a crescer. E eu continuar postando aqui mais e mais vídeos. Amores, muito obrigada. Beijos no coração de cada um. Logo, logo, tô de volta.